Oi mãe, que dia diferente, hein? O mundo vive momentos difíceis em que todos devemos nos unir e cuidar. Mas você já fazia isso, né? Já transmitia seu amor em forma de cuidado, de carinho, de renúncias e algumas vezes de sacrifícios. Cuidar, acolher, tratar, zelar, alimentar, ensinar, empatizar, são verbos que você conjuga todos os dias e que nesse momento precisam ser conjugados também por todos. Porque ser mãe é dar exemplo de amor, mesmo que você não esteja pertinho de quem ama hoje. O seu abraço está guardado e logo, logo você o terá. Porque tudo isso vai passar. E você vai poder estar com os filhos, com os netos, com quem você ama. Aqui na Agência Transporta Brasil, nós valorizamos as pessoas que fazem a diferença para o nosso país. Quem transporta o Brasil de verdade, quem trabalha com a saúde das pessoas, quem ajuda a manter tudo limpo, quem batalha pela sobrevivência. E nesta homenagem, convidamos mulheres que fazem a diferença em suas casas, em seus trabalhos, mães que estão na linha de frente, que transportam o Brasil, que cuidam do futuro da nossa nação. E é isso que realmente importa. Por isso, desejamos um feliz dia das mães a todas. Obrigado por tanto amor. Oi pessoal, aqui é a Laodiceia, sou de Salto de Pirapora, interior do estado de São Paulo. Sou carreteira, esposa de carreteiro e mãe de carreteira. É isso mesmo que vocês ouviram, mãe de carreteira. Nós estamos transportando o Brasil com todo o cuidado necessário. E gostaria de pedir para vocês, se puder, fique em casa, cuide-se. Desejo um feliz dia das mães e sintam-se abraçadas. Beijos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau